olá pessoal beleza gente vim com esse vídeo para comunicar a vocês que eu vou passar um dia sem fazer vídeo porque o meu celular ele quebrou e esse que eu tô usando agora é um simplesinho que não tem qualidade nenhuma para mim fazer meus vídeos então eu tô aqui para pedir a vocês nos inscritos e esperem por mim que não cancele sua inscrição no meu canal agora que meu canal estava tendo engajamento legal e aconteceu isso infelizmente é coisa que acontece infelizmente eu não estou podendo comprar um com qualidade que ele tinha então esse vídeo é só para esclarecer a vocês e pedir a vocês que esperem por mim pode demorar um pouco mas eu vou voltar então fico todos com deus e é isso aí a qualidade do vídeo não tem qualidade nenhuma e espero que vocês esperem por mim gente não cancela sua inscrição e todos com deus e até outro dia